Olá, queridos médicos, queridas médicas veterinárias, tudo bem? Meu nome é Viviane Reis e eu tenho mais um vídeo para você. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Que dia é hoje? Hoje é o dia que você aí me manda uma pergunta e eu respondo aqui para poder te ajudar na prática de atendimento. Então, se você quer mandar suas perguntas para aparecer aqui nesse vídeo, quer participar, o link vai estar aqui fixado nos comentários na descrição. Então você entra e sai e deixa sua pergunta aqui que eu vou te responder no próximo vídeo, beleza? Bom, recado dado. Então vamos agora tirar as perguntas que os médicos veterinários mandaram para mim. Eu vou dar uma lida aqui, gente, que eu anotei as perguntas para poder não esquecer de nenhuma. Assim como eu quero que você, que tem a sua dúvida, também coloque aqui nos comentários que eu vou te responder no próximo vídeo que eu mandar para você, tá bom? Então vamos lá. Como seguir um raciocínio para fechar um diagnóstico? Quando você pensa num diagnóstico, você está recebendo uma queixa principal do seu paciente, onde essa queixa principal vai ter um problema principal. Então vamos dar um exemplo, uma queda de pelos. Então o doutor chega e fala assim, olha, meu cachorro está caindo muito pelo. E aí no mesmo momento, você aí que é clínico geral pode imaginar, ah, é normal. Mas o que nós como dermatologistas pensamos, e é isso que eu quero passar para você, você precisa pensar como um dermato pensaria no momento dessa queixa principal ou qualquer outra. Então você recebe, queda de pelos. A queda de pelos, ela pode ser sazonal, ela pode ser patológica, ela pode ser psicológica e ela pode ter várias outras causas de base. Então nós precisamos abrir todas as gavetas dos possíveis diagnósticos. Antes disso, você vai perguntar, quando começou essa queda de pelo? Ou seja, você recebeu uma queixa principal, que é um histórico, e você vai partir para a anamnese detalhada do seu paciente. E essa anamnese detalhada vai ter que conter todos os dados principais para você que está aí fechar o seu quebra-cabeças e chegar ao seu diagnóstico. Então, histórico, que é a queixa principal, anamnese detalhada, em que momento começou a queda de pelo? Essa queda de pelo tem um local específico que começou e alastrou? Ou não, foi uma queda de pelo generalizada? Existem falhas nesse PET ocasionadas por consequência dessa queda de pelo? Existem alopecias, hipotricose, foliculitis e piodermitis? Ou somente o paciente tem uma queda de pelo? Ou uma área hipotricótica isolada e única? Então, a partir daí que você vai abrir as principais possibilidades. Esse paciente está com controle parasitário em dia? Como é que está o nutricional desse paciente? Como é que está a saúde como um todo desse paciente? Então, vocês estão vendo que apenas uma queixa principal, olha quantas possibilidades eu estou abrindo. Esse paciente é de meia idade? Esse paciente é filhote? Esse paciente passou por algum quadro sistêmico recente? Esse paciente passou por alguma quimioterapia, se ele foi idoso? Se ele é filhote? Esse paciente está vermifugado? Ele foi resgatado da rua? Como é que está a vida desse paciente? Como é que é o ambiente que ele frequenta? Só ele está caindo pelo? Os amiguinhos, os contactantes, os colegas, os outros cães ou gatos da região que convivem no mesmo ambiente também caem pelo? Como está a frequência disso? Então, olha como é que a gente vai abrindo essa árvore com vários ramos. Então, é isso que você precisa para saber exatamente por qual caminho você vai. Você vai subir a escada para você, da hora que você colocar o PET na mesa, aí sim você vai olhar o PET. Você já recebeu todas as informações, perguntou o que você precisava. Só que agora, no primeiro momento, você vai ter que botar esse PET na mesa. E quando você coloca esse PET na mesa, você vai ter que fazer o quê? Um exame tricográfico para você saber se esse pelo está em telógeno, se ele está em anágeno, se ele tem tricorrex nodosa, se essa haste está fraturada, entendeu? Se tem artroconídeos, endotrix e ectotrix. Se você está vendo ali de encifados domésticos no meio dos pelos, se você tem deficiência melânica, se você tem uma córtex muito queratinizada, se você tem plugues de queratina nessa haste pelosa, ou se você tem rarefação de células melânicas. Como está esse pelo por dentro? Como está essa característica macroscópica desse pelo por fora? Quando você fez a avulsão para fazer o tricograma, o que você sentiu? Ele destaca com facilidade ou ele não destaca com facilidade? Olha quanta coisa eu estou abrindo aqui apenas com exame tricográfico. Se esse animal, além da queda de pelo, ele tiver um quadro de foliculite, com debris, com ceborréia falinácea, furfurácea, micácea, você além disso ainda vai coletar material para pedir uma cultura, ou fazer um citológico, se tiver ali uma pústula íntegra. Então, aí você vai abrindo as árvores, você vai abrindo as gavetas, você vai abrindo as possibilidades na sua cabeça. E quando receber esse exame, mais o histórico, mais a medicina de evidências, você fecha o seu diagnóstico. Entendeu? Então, vamos à próxima pergunta. Quando deixar o apocoel e passar para o citoponte? Bom, vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender, provavelmente ela atendeu um cão atópico e ela está na dúvida de quando ela parar o apocoel e passar para o citoponte. Isso é uma escolha entre você, o tutor e a avaliação do paciente. Então, quando você prescreve o apocoel, você está inibindo algumas interleucinas. Quando você prescreve o citoponte, você está focando na interleucina 31, que é considerada a interleucina mais pruridogênica do que é um atópico. Então, quando você migra do apocoel para o citoponte, você tem que ter a segurança de passar ao tutor que pode dar certo ou pode não dar certo. Se aquele animal não sensibiliza apenas com a IL-31 e sim com a IL-13, um exemplo, ele vai funcionar melhor para o apocoel e não vai funcionar com o citoponte. E está tudo bem, você suspende o citoponte e volta para o apocoel. Então, antes de você migrar para uma medicação que nós vemos para o lado de fora, vendo, enxergando para o lado de fora, nós estamos vendo uma medicação que vai ser mais prática para o tutor, porque a administração dela é mensal, depois pode passar a ser bimestral, trimestral, quiçá semestral. Então, por praticidade, você pode propor ele sim a subir esse degrau da terapia, pular para o citoponte. Mas você precisa colocar as cartas na mesa, você precisa conversar com ele o que é um, o que é outro. O que pode acontecer com um, o que pode acontecer com o outro. Em que fase você vai entrar com o citoponte? Se essa foi a sua pergunta, na fase que o animal estiver mais estabilizado. O citoponte, ele não atua como anti-inflamatório, derme. O apocoel, ele é o imunomodulador, então ele vai atuar também desinflamando a pele do paciente e atuando em cima das interleucinas para inibir, bloquear os alérgicos ambientais que o animal foi exposto. Já a IL-31 é um anticorpo monoclonal que vai em cima da IL-31 específica. Então, se o cão atópico vai responder melhor, vai sensibilizar pela IL-31, está tudo bem. Esse cão vai ficar muito bem somente no citoponte. Agora, se esse animal descompensar, se ele pegar uma pulga, se ele pegar um carrapato, se ele tiver qualquer outro motivo daquela desbiose, que pode recidivar uma crise do atópico, a IL-31, desculpa, o citoponte, não vai fazer mais efeito. E se ele não fizer mais efeito, você tem que parar naquele primeiro momento e pensar que você precisa de uma terapia reativa para tirar o animal da crise. Não necessariamente você precisa suspender o fármaco, porque ele ainda vai estar em circulação. Então, você aplicou, sei lá, há duas semanas atrás, o animal pegou uma infestação de pulga, teve um quadro de biose no meio do caminho, e aí o tutor pode dizer, não está funcionando o citoponte. Não. Independente se você estiver usando qualquer fármaco, o seu animal pega uma infestação de pulga, ele pode sensibilizar, sim, pela saliva da pulga. Então, isso faz com que o citoponte, aparentemente, não está resolvendo o proído do pet, mas nós temos uma causa principal, que é o parasito. Então, tudo isso tem que ser avaliado e colocado na mesa. Agora, o momento certo do animal equilibrado, que está bem no apopoel, e você quer dar um salto além e migrar para o citoponte, é a fase que ele estiver melhor. Sem disbiose, sem seborréia, totalmente equilibrado, repilado e simplesmente controlado do proído. Aí você pode tentar fazer o citoponte. E aí, uma outra situação. Há casos que o doutor fala para a gente assim, o apopoel não funciona mais, mas o animal tem proído, mas não tem disbiose. Nós sabemos que a dermatite atópica tem um proído primário. Então, antes de formar disbiose, tem um proído. Então, naquele primeiro momento, isso é muito importante eu frisar aqui, naquele primeiro momento que o animal tem um proído, que é primário, mas o apopoel não está dando conta, você pode sim tentar migrar para o citoponte para saber se aquele pet vai funcionar com o citoponte. Se ele funcionar e não tiver disbiose, ele vai ficar bem, você hidrata a pele, mantém ele no citoponte uma vez por mês, e lá para o terceiro mês, você espere ele coçar para reaplicar. Tem muitos pacientes que ficam muito bem com esse protocolo. Então, vale a pena você tentar. Bom, vamos à próxima pergunta. Como iniciar na área da dermatologia veterinária? Você precisa iniciar tendo conhecimento. Você não pode atirar no escuro. Você precisa ter um conhecimento. Para você ter conhecimento, ou você precisa seguir alguém que te dê dicas. Eu estou aqui para isso, mas você fica à vontade para seguir qualquer outro dermatólogo. Essa pessoa vai te dar dicas para você se sentir seguro na hora dos seus atendimentos. Então, com isso, você vai começar a pegar casos na sua rotina que você vai lembrar, ou do que eu estou falando aqui, ou que um outro dermato esteja falando, para você aí em rede social, que vai fazer você abrir a sua cabecinha para dermato. A partir daí, você já sabe o básico, mas ainda não está seguro. Qual o próximo passo? Entrar num treinamento feito por um mentor que entenda de dermato. Ou eu, ou qualquer outro dermatólogo que você se sinta à vontade. Com isso, você vai ser treinada para entender dermato e praticar na sua rotina e na sua realidade a dermatologia na prática. Por quê? Faculdade já te deu um livro de mil páginas para você ler. Teoria? Chega, não é verdade? Agora você está ali, meio de campo, você tem que atender. Então, para você começar na dermato, você tem que começar pelo básico. Você tem que começar pegando informações, pegando conhecimentos de quem já conhece dermato na área, trazer isso para a sua realidade, a sua rotina, de acordo com o que você espera atender na sua região, com a sua necessidade, com o que você tem. Você não precisa de nada. Você não precisa, num primeiro momento, investir em equipamentos, em microscópio. Basta você ter força de vontade, querer aprender e entrar num treinamento. Porque aí você vai ser treinada por um dermatologista, mesmo você não tendo essa especialidade. Quando você se sente segura na dermato, ou se você quiser dar um passo a mais e fazer essa especialidade, uma pós-graduação, você também pode. Mas você precisa avaliar o que tem no mercado para saber o que mais vai adequar à sua realidade. Ver o depoimento das pessoas, buscar conhecimento, mas buscar conhecimento que vá gerar valor para você. Onde você realmente vai aprender e não perder o seu tempo. De você investir, de repente, num conhecimento, que você vai ter que fazer leitura de muitos livros, muitos PDFs, e você não vai ter um conhecimento prático, que é o que você precisa para a sua rotina de atendimento. Então, para começar, você precisa ter um laboratório, um treinamento, noções básicas da dermato e, de material, apenas uma espátula para a citologia. Lâminas, laminulas, você pode pedir ao laboratório, parceiro. Transporte de lâminas, se você faz domicílio, ao laboratório, parceiro. Meios de cultura, num primeiro momento, você não precisa comprar, você encaminha para o laboratório. Leitura de lâminas, você não precisa ter conhecimento. Nesse primeiro momento, você encaminha para o laboratório. Faz uma parceria com o patologista. Começa a divulgar o seu trabalho na sua região, para as pessoas saberem que você está entrando num curso, ou entrando num treinamento, ou entrando numa pós-graduação, e que você está subindo essa escada profissional, para as pessoas saberem que você existe, e você começar a praticar os conhecimentos que você está aprendendo. Eu espero ter elucidado aí a sua pergunta e de alguém mais que tenha essa mesma dúvida. Bom, como eu posso ajudar animais com sarna negra? Para quem não sabe o que é sarna negra, é a demodiciosa. Primeira coisa, se você está num abrigo, não necessariamente os animais estão a cursar na negra, porque a demodiciosa é uma coisa que vai acometer um paciente, e não os que estão do lado, a não ser que sejam todos da mesma família. Agora, se você estiver numa ninhada com demodiciosa, o que você precisa fazer é controle parasitário. Naquele primeiro momento, se você não tiver como fazer um controle parasitário pela idade do filhote, você vai esperar ele completar dois meses para tratar, então se ele tiver menos que dois meses, você tem como fazer tratamento tópico, levantar a imunidade dele, para ele conseguir responder àquela dermatopatia. Num segundo momento, a partir de dois meses de idade, qualquer paciente pode tomar antiparasitário. E aí, esse momento é o momento de você fazer controle parasitário e controlar. Agora, além de você controlar o parasito no paciente, você precisa pensar que aquele paciente está num ambiente, e esse ambiente pode estar infectado com outras coisas. Se esse paciente teve sarna negra, que é demodiciosa, com uma dermatofitose concomitante, o dermatófito pode estar contaminando esse ambiente, e pode estar gerando o quê? Uma zoonose para as pessoas que frequentam esse ambiente. Então, uma coisa puxa a outra. Se esse paciente tiver sarna, e o ambiente estiver contaminado com bactéria, essa bactéria também, se tiver algum animal com baixa imunidade, também pode infectar ou ter uma infecção secundária, se tiver um veículo para ele penetrar. Então, nós temos que controlar paciente, ambiente, contactantes, todo mundo. Desparasitar todos, ok? Então, basicamente é isso. Bom, por que tenho recidiva de sarna após uso de vermictina? Vamos lá. A mesma, uma pergunta está em cada outra, né? Não tinha nem visto, mas agora eu vi. Vamos lá. Por que você teve recidiva se você usou ivermictina? Das duas, uma, você não estava com o ambiente controlado. Então, o que eu respondi aqui nessa pergunta anterior foi, você precisa controlar o paciente e o ambiente e os contactantes. Alguma coisa você errou aí. Segundo, você usou a ivermictina numa dose que não foi capaz de controlar o parasito. É uma possibilidade. Terceiro, aquele paciente pode ter tomado uma ivermictina falsificada. Uma ivermictina comprada na internet com farinha. E aí você não tem mais tempo de ficar fazendo lá uma vez por semana para aquele paciente. Então, você já vai para as oxazolinas, porque aí é dose única que já resolve o seu problema. Depois você vai fazer a manutenção e o controle. Tá bom? Vamos à próxima pergunta. Até que ponto um hemograma é importante nos casos dermatite etópica canina e DAP? Para quem não sabe o que é DAP, é dermatite alérgica picada de pulgas. Então, vamos lá. Vamos pensar. O que o hemograma avalia? O estado geral do seu paciente. Se o estado geral do seu paciente não está bom, se o paciente está com anemia, trombostopenia, leucocitose, leucopenia, linfopenia, como é que esse paciente vai responder se ele não estiver estabilizado? Então, nós temos que pensar no organismo como um todo. A pele é o maior órgão do seu paciente. Se a pele é o maior órgão do seu paciente, o que ele come, como ele está por dentro, vai refletir no meio externo. Beleza? Então, um hemograma é essencial para você ter êxito e sucesso em qualquer tratamento. Se você já tem um colega que fez anteriormente e chegou para você já com hemograma, você aproveita ele. Agora, se você não tem, você vai avaliar ali na hora do exame físico clínico como está o seu paciente como um todo, se há necessidade de você pedir esse hemograma nesse momento ou se você pede num segundo momento. Então, isso é feeling, isso é medicina baseada em evidências. O que você está vendo é o que você vai ver e vai saber se é o momento certo de você fazer a coleta do material ou você pode esperar para a revisão para pedir. Agora, num cão com dermatite atópica, é um animal que já tem inundodeficiência, já é um animal com defeito de barreira cutânea. Então, é um animal que ele pode ter imunidade comprometida e essa atopia demorar para resolver numa terapia reativa. Então, um hemograma que você peça desse paciente é tão importante para você corrigir o que está de errado por dentro para você conseguir uma resposta mais rápida e satisfatória para o seu caso. Um paciente com DAP, ele pode estar com dipilídeum, ele pode estar com anemia, ele pode estar com erlíquia. Então, o paciente, ele pode ter pulga e ele pode ter hemobartoneose, ele pode ter anemia, ele pode ter erlíquia e isso vai atrapalhar na sua terapia tópica e na sua terapia dermatológica. Então, é importante sim, tá? Bom, gente, é isso, pessoal. Muito obrigada por enviarem suas perguntas. O SOS Dermato só acontece por causa de você. Você mesmo que está aí, você que é médico veterinário, me segue aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com quem precisa. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado das respostas. Espero que você consiga aplicar aí na sua rotina o que eu falei. Escreve para mim aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve aí. Se eu te ajudei em alguma coisa. É muito importante eu saber o quanto eu estou agregando para você e se eu estou te ajudando aí também. Até a próxima e obrigada por assistir.